Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, defeito aqui no limpador de para-brisa Por exemplo, quando só fica girando aqui A porca, certo? Mas o limpador não gira, o que pode ser? Primeiro, se tiver tipo, você liga E não gira aqui, pode ser duas coisas Primeiro, isso aqui, a borracha Talvez coloque no vidro do carro, certo? Ou a borracha que tem que trocar talvez Ou o limpador de outro carro Não é o original do carro, certo? Uma outra coisa que acontece Eu vou mostrar pra você aqui, eu vou tirar isso aqui Pra mostrar pra você como que é Pra você tirar, é bem simples E eu vou ensinar você a consertar também, certo? Bom, aqui você vai soltar a chave 10 Que eu estou usando a chave 10, certo? A chave 10, você vai soltar, ó Bem simples, aqui não precisa Se colocar muito aperto, né? Não Vou tirar, tem arroela, sempre tem que ter essa arroela Se não tivesse, dá uma olhada no seu aí E vou tirar, é bem simples É só você puxar aqui, ó Pera aí Aqui no caso, está bem travado, né? Uhum Vou tentar usar isso aqui Aqui você vai usar uma chave de fenda E vai apoiar aqui atrás, aqui, ó Tá vendo? Aqui atrás e vai fazer isso Vou ver Certo, aí vai saindo Aí conforme vai saindo Você sempre tirar a palheta Aqui eu vou tentar tirar isso mesmo Fica mais fácil É bom você tirar a palheta Mas aqui você pode puxar aqui, ó Empurra assim Puxa aqui É essa aí, tá vendo? Se a sua lá está girando, né? Mas esse aqui está parado Tá vendo aí que tem uns Pode iluminar aqui Pode, pô Olha lá Tem aqueles encaixinhos lá, tá vendo? Esses, tipo, dentes aqui, ó Certo? Eles encaixam aqui, ó Tá vendo? Então, se a sua está girando Somente E não está girando isso aqui Pode ser duas coisas Um, troca essa peça de cá Que é, no caso, a palheta É bem barato Ou dois Que eu vou explicar para você Que é mais barato Você vai ligar a luz? Pode É uma dica mais simples ainda Se você quiser fazer No seu carro para testar Você vai colocar mais Vai colocar mais uma arruela Certo? Aí vem a dica Você vai colocar uma arruela Que é aquelas que tem um Como chama? Tipo, uns dentes aqui, ó Ah, sim Virada para lá, entendeu? Essa aqui, no caso, não é assim Mas é Entendeu? O lado do dente Você vai colocar virada para cá Aqui, ó Certo? Encostando ali no Coelho da palheta Isso, encostando aqui Aí você vai vir com isso aqui, ó Isso aqui, lembra? Não precisa de aperto nisso aqui Você não vai... É pouca coisa Encaixar Né? Encaixar E vai travar E antes de você testar Você puxa assim do para-brisa do carro E vai ligar ela Pode ligar ou você pode deixar assim mesmo Mas se quiser Você deixa com a palheta e vai testar Para ver se ele está funcionando Certo? Antes de estar apertando aqui Senão ele vai estar fora, entendeu? Ele vai estar para fora do carro Uhum No caso aqui, ele vai testar Vai Certinho Obrigado Aqui para você estar ajustando Você sempre vai empurrar essa parte Então o carro aqui, ó Essa parte aqui Aqui e aqui E vem com a chave Aqui não é muito aperto não Mas também Também não é pouco, né? É É assim, ó Só encostou E a palheta tem que ficar assim, ó Certo? Tem que ficar assim Alinhada quase com a borracha aqui Não muito, mas assim Exatamente É isso Se você tiver na dúvida Liga o limpador A hora que voltar o eixo para cá Aí você já monta assim Pronto A hora que ele voltar para cá o eixo Sem o limpador Aí você põe a palheta e pronto Já é Aí está apertado, ó Então ele vai checar aqui para nós, ó Segura aqui a haste E Tá bom Não aperta muito? Não Tá bom Aí pronto Aí está encaixado Se no caso o celular não estiver resolvendo Você pode também colocar Se quiser Ali, né? Pode ser Se já estiver com defeito Talvez precisar trocar até o eixo aqui do motor Você pode colocar Tipo uma chapinha Uma chapa assim E parafusar Mas eu recomendo você trocar mesmo Porque é baratinho Essas belas aqui Certo? É isso Se você gostou Se inscreve Curte e compartilha Até o próximo vídeo Falou aí Tchau Tchau Tchau